Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, eu vou mostrar um dos primeiros vídeos da minha carreira de... Carreira! Cameraman, de YouTuber. Bom, eu já falei, né, isso aqui não é um canal no YouTube, engana o seu, isso aqui é uma oficina mecânica. Mas, aos 12 anos de idade, quando eu estava em 1995, eu gravei um vídeo com a minha mãe. Bem, eu vou mostrar pra vocês, eu tinha uma maquete de uma cidadezinha ferroviária, tinha uns trens, esses trens são da Fratesc, e por outros motivos, acabei não tendo mais desfis de quase tudo, sobrou pouca coisa. E aí, esses dias, passeando de trem, vendo maquete, lembrei do que eu tinha, eu tinha o vídeo, eu assisti, e aí eu vou colocar pra vocês um trecho, e depois a gente encerra aqui. Mas eu vou estar construindo, estou construindo, né, eu e a Gabi juntos, uma nova maquete, um pouco maior, e vamos tentar fazer ela mais bem acabada, e com os trilhos retos. Retos. E as curvas retas também. É, mais suaves, né? Isso, com que os trens não fiquem descarrilhando. Gente, desculpa te cortar, ele parece criança de 10 anos, toda vez que o Mercado Livre chama aqui. Porque cada hora, ou é um trilho, ou é um trenco, ou é alguma coisa pra maquete. Né? Ontem de noite eu comprei outra locomotiva. Outra? Tá vendo? Galera, espero que vocês gostem do vídeo, daqui a pouco eu termino. É bem simples, tá? Mas eu tinha 12 anos, não esperem muito, de um garoto de 12 anos, em 1995, onde não tinha tecnologia nenhuma. Não, não esperem muito, não esperem muito, de um garoto de 12 anos, em 1995, onde não tinha tecnologia nenhuma. E aí, vamos lá. Fipasa. 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 Obrigado. 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 Vou botar a fita pra gravar em cima, que estragou tudo. Aperta. Aperta. Não solta, aperta. Você que tinha soltado. Só, aperta. Aí, solta. É só apertado. Volta aí pra ele, deixa eu voltar aqui. Vem! Nossa, eu queria ter filmado essa. Melhor você não me filmar, né? Porque senão... Mãe, eu sei. Ah, isso aqui tá com algum defeito, sei lá. Acho que a bateria já foi. Aperta e não solta. Vai. Vai. Segura. Eu tô segurando. Ai, eu vou toda. Se ela não vem, eu vou. Pega o outro destrumador e liga, fazendo favor. Aí, tá bom, né? Um pouco mais. Menos, né? Se liga. Se desliga o outro. Mais devagar mesmo. Mais devagar mesmo. Mais devagar. Mais devagar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 As pessoas na estação. Tchau. Pode ir. Pode vir. Corta, não? Pode ir. Ligue. Vai. Pega por cima. Chega assim, pega por cima. Filma do bonequinho. Alcança mais. Alcança. Pode continuar. Olha, movimento rápido, mãe. Filma o diretor. Estou filmando. Está filmando? Como? Olha. Um movimento rápido, mãe. Você fez. Está filmando? Olha. Vai. 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 Mas, eu vou lá. Mas, eu vou lá. Corta. Amém. Amém. Pega os bichos bem de pertinho, acho que vai ficar leitão. Amém. Dá a volta, pega a roupa. Amém. Ó, pega as outras mãos aqui, vamos pegar a outra coisa. E aí, Gabi? 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 Até que era uma maquete boazinha para um garoto de 12 anos, né? Sim, os detalhes. Só o trilho estava meio estranho, né? Meio assim, né? Sabe qual é o problema? A maquete, ela tem a largura e o comprimento, né? A largura dela não era... Ela não tinha muita largura. E aí, o trilho externo, né? O anel externo, ele era feito com os trilhos próprios, os trilhos que vêm com a curva montada, mas uma pequena reta. Aí, para fazer as curvas de dentro, a própria Fratesc não faz as curvas fechadas. Então, eu comprei o trilho flexível e eu mesmo dobrei. E ficou muito fechado as curvas. Agora você já sabe, né? Isso. E aí, a locomotiva, os vagões, às vezes, descarrilhavam. E eu tinha uma Maria Fumaça nessa época. Você sabe o que eu fiz com ela? Eu arrebentei ela. Porque você achou que o problema era o trenzinho. Não, eu estava nervoso, porque ela não fazia curva. Mas eu lembro disso. Eu lembro que eu perdi ela. E esses dias, qual foi o primeiro trem que eu comprei? A Maria Fumaça. A Maria Fumaça. Porque eu queria ter a Maria Fumaça. Eu sempre gostei. E eu, pô, não é possível que não desse certo. E além das curvas serem muito fechadas, elas não eram uniformes, né? Era meio assim. E aí, os vagões, às vezes, descarrilhavam. Tanto que o anel externo era o melhorzinho. E agora, com a maquete nova, que vocês vão ver no próximo vídeo, o que eu fiz? O anel interno, eu fiz com o trilho montado. E aí, eu fiz um anel externo. E flexível, né? E flexível. Por dentro, ainda tem mais um... Vamos falar que são três anéis, né? Mais ou menos. O de dentro, eu ainda fiz com curva montada. Para não fazer os trilhos muito fechados. Para evitar o descarrilamento. Ahn... Você ia falar alguma coisa e aí eu... Acho que não, mas... Agora, você já tem uma experiência. Você fez uma vez, já faz anos. Mas já tem experiência, tem ferramentas. Sim, bastante ferramentas. Pra isso, então vai ficar mais fácil, né? E agora, você tem mais conhecimento de onde comprar as coisas. Mercado Livre, né? É. Tá, ó... Nossa Senhora. Trabalhando também. E não só no Mercado Livre. Tô comprando no Gil... Gil Trens. Gil alguma coisa. Gil... Gil... Modelismo. Da Sara. Na Sara, não sei das quantas, Modelismo. Ela é do Carioca. Tem... Mini... Mini... Modelismos. Que eu também achei na internet. Com a internet, tecnologia, conhecimentos ficam amplos. É. Então, você tem mais opções de compra. Nossa. E mais opções de ideias. E aí? Vai morrer aí. E mais opções de ideias. Sim. E... Outra coisa. Por exemplo, quando a gente monta os trilhos na madeira, a gente tem que pregar os trilhos. Aí, eu fiz as pedras e já colei as pedras nos trilhos. E quando eu coloquei os trens pra andar, já tava pedra colado, trilho colado. Puta. Eu montava isso aqui com um pouco mesada da minha mãe. Dinheiro que eu ajudava o pedreiro. Era servente de pedreiro. Então, eu não tinha muita grana pra comprar essas coisas. Não que tenha hoje, né? Mas... Hoje eu tenho uma condição melhor. É só não comprar nada pra carro que dá pra comprar pro trem. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ainda mais quando é um monte de carro. Tem não. Tem não. Tem não. Olha o que ele tá falando. Sendo que ele tá começando a fazer a maquete novamente. Vai turbinar o Voyage. Vai mudar o câmbio do Dodge. O câmbio tá ali. O novo câmbio. Já tá pronto. A turbina tá lá. E vamos que vamos. Trabalhar. Isso porque ele tá falando que quer um hobby mais barato. Tem locomotiva de dois... De três mil reais. Um trezinho. Três mil reais. Tá louco. E aí uma coisa... Então, aí o que que a gente vai fazer? Antes da gente colar, começar os acabamentos nos trilhos, na maquete, a gente vai colar, pregar, montar todos os trilhos, né? Sim. E pôr as locomotivas pra andar. Pra andar. Pra andar. Pra fazer o teste. Isso. Se tiver algum lugar pra corrigir, inclusive a gente vai pôr a Maria Fumaça pra andar. Porque ela é a mais chatinha. Ela realmente é muito chatinha. Tem que pôr todos os trenzinhos que tem. Sim. Inclusive a Fratesc tirou de catálogo a Maria Fumaça justamente pra correção de projeto. Ou seja, logo agora que eu comprei ela, né? Mas beleza. Vamos fazer um trilho legal pra não ter problema. E agora vai ter morro, vai ter cachoeira, vai ter ponte, vai ter pontilhão. Vai ter pista de arrancada. Vai ter pista de arrancada, vai ter fazenda, vai ter floresta, vai ter túnel. E é isso aí. Galera, bom, vou continuar aqui e a gente já daqui a pouco termina esse vídeo. Não sou eu, ó. Não sou eu, ó. Vai, corta. O trem tava com mau contato. Tava puto. E eu assistindo aqui, mudou alguma coisa? Nada. Mudou nada. Puto e mandão desde sempre. Galera, tô assistindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tá fazendo mais coisas na maquete. Vou tá sempre atualizando vocês no YouTube. E eu acho que isso aqui é um hobby muito legal. Não é muito barato, mas é muito legal. Dá pra fazer devagarinho. E cada evolução, cada compra é sempre uma conquista. É muito legal. E eu vou me divertir e vou mostrar isso aqui pra vocês, tá bom? Valeu. Eu sou o Arthur Lima. Eu sou a Gabi. E vocês vão andar de trem comigo. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.